Nomeação de veterinários no município. Esse foi o apelo feito pelo vereador Tadeu Calheiros à Prefeitura do Recife. Na tribuna, ele destacou a importância e a atuação da categoria. Veterinária não é só o bem-estar animal, é uma parte importante da veterinária, mas não é só isso. Veterinária cuida de gente. Muita gente não sabe, mas cuida de gente. É a veterinária que faz o controle dos roedores da cidade, que faz o controle de tantas doenças que tem inserção animal, homem. E aqui em Recife, isso está sendo desmontado. Nós temos cada dia mais, menos profissionais veterinários dentro dos nossos controles de zoonoses, dentro da vigilância sanitária. São profissionais que fazem a vigilância epidemiológica diariamente. Temos uma necessidade de mais de 34 profissionais de veterinária precisando ser nomeados. E nos últimos anos, nomearam três profissionais, nomearam um, apenas um, nesse último grande chamamento de profissionais da saúde. Então, a gente precisa chamar a atenção da Prefeitura. Tenho certeza que a Prefeitura vai ouvir esse nosso discurso aqui e vai olhar com carinho especial para nomeação de veterinários, que a gente precisa nomear para a rede da saúde do Recife. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto